Eu queria falar primeiro sobre o meu antigo ateliê, que é, acho que tem uma importância na relação com o trabalho, na relação com a pintura, por causa da escala, que meu outro ateliê, ele era pequeno, ele não era pequeno, ele tinha um pé direito alto, mas ele tinha pouco recuo, não tinha muita distância para eu olhar a pintura. Então, eu era obrigado a ficar muito perto da pintura e isso fez com que eu me sentisse o tempo inteiro dentro da pintura. Então, e a relação com o tamanho das coisas, era sempre quase que o tamanho real. Nunca conseguia pintar uma coisa pequena, sabe, por exemplo, fazer uma paisagem, eu não conseguia fazer uma pintura pequenininha. Sempre se eu fosse pintar um copo d'água, ele teria o tamanho real do copo e o tamanho, todas as coisas tinham um tamanho real, ou pelo menos a distância do olhar que você aceitaria, que aí poderia estar um pouco menor, mas sempre era com essa relação real com a distância do olhar. E eu fiquei muitos anos lá. Então, isso começou a me impregnar de um jeito que eu não conseguia mais me livrar dos tamanhos reais das coisas. E, ao mesmo tempo, eu ficava muito perto da pintura e eu me sentia dentro da paisagem o tempo inteiro. E aí, quando eu me mudei para cá, foi muito difícil, assim, porque eu demorei para vir para cá, sei lá, cinco anos, desde a hora que eu comprei até a obra, até o reformar e pensando como seria e tal. Então, eu tive tempo de construir de uma maneira que a arquitetura fizesse parte já do trabalho, que é uma coisa que foi desenvolvendo com o tempo. Eu estava fazendo as mesas, como a que tem lá na Fundação Cartier, que é uma tentativa de fazer a pintura tridimensional, com todos os layers e as sobreposições de coisas e usando geometria e abstrações gráficas e colocando plantas que eu sempre gostei de pintar e coisas da natureza e coisas que eu gosto de observar. Então, quando eu vim para cá, eu tive tempo de pensar no ateliê como sendo um lugar que isso tudo fosse acontecer. era meio como um templo, sabe, um lugar sagrado, assim, e sem nenhuma, não sei como dizer, mas sem nenhuma, como se fosse sagrado no sentido de eu conseguir trazer tudo que importa para mim e que essa energia toda pudesse aparecer quando eu precisasse dela. Então, as janelas de vidro, no seu outro livro, no livro das plantas, tem uma parte sobre a respiração, sabe, que foi muito lindo eu entender, não tinha pensado nunca nisso, sobre que você está respirando a atmosfera, então que você está trocando com o planeta inteiro, né? Eu achei isso lindo e me identifiquei também com esse jeito de pensar. E quando eu abro a porta aqui, essa janela, e aquela janela lá em cima, ela abre também. Então, fica um espaço onde acontecem muitas coisas. Entram borboletas, entram beija-flor, entra, cai folha, passa semente, um monte de inseto. Então, isso aqui faz meio parte da vida do ateliê. E isso é super importante para o trabalho. E a superfície da tela, branca, eu vou fazer, tem um tempo que demora para ela chegar até o final, onde toda essa vida vai acontecendo dentro do ateliê, sabe? Então, não consigo ter uma ideia e passar aquela ideia para a pintura e acabou, sabe? Ela fica aqui um tempão, vai e volta, eu penso em uma outra coisa, depois aparece um inseto, cai uma folha, eu vejo uma folha que entra, por exemplo, essa folha que está aqui, esse desenho que está aqui, ela é exatamente aquela folha de inseto. Então, eu estava sentado naquela cadeira lá, conversando com os amigos, e o reflexo da pintura ali, está vendo? A folha projetou exatamente no lugar onde eu pintei, sabe? É difícil, depois você vai filmar ali, vocês vão entender melhor. Mas tem os reflexos também, fora tudo que acontece, ainda tem um monte de reflexo que vai misturando. Ali é uma sobreposição já da pintura com as plantas. Aí eu vou tentando entender, esperando o que eu considero muito um oráculo, sabe? A pintura, no sentido que você coloca uma conversa, você fica esperando a resposta que vai vir da pintura. Porque muitas pessoas, a gente já falou sobre isso, muitas pessoas falam sobre o que a pintura fala, o que o quadro fala e tal. E isso parece uma metáfora, mas na verdade não é uma metáfora. A pintura realmente fala e com o tempo eu aprendi a entender o que ela fala e a obedecer. Então, esse tempo não é uma conversa como a nossa, rápida. Ela demora, entendeu? Ela demora para responder. Talvez ela responda rápido, mas eu demoro para entender. Então, tem um tempo que tem que ser respeitado, sabe? E é isso. O que mais? Tu pensas mais alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Ou tu lhe demandas alguma coisa? Não, o que é interessante é que, na verdade, tu descris o ateliê de uma maneira muito diferente da maneira que, normalmente, você descris esse espaço. Porque, normalmente, o ateliê é o que te permite isolar do mundo, de te separar do mundo. Então, o que você diz, é um espaço que te permite, ao contrário, de concentrar mais um mundo para que esse mundo se transforme em algo diferente da outra coisa. E é uma espécie, ao fundo, você diz que é como um coco, um espaço onde o mundo chega, tem coisas que entram, e tudo o que tem um sort é metáfora. Porque, é verdade, tu diz que há fogo que chega, e isso se reflete na pintura, mas a pintura não é a representação do que está lá. É a transformação oraculaire do que está chegando ao interior desse espaço, que é muito, muito bom. Eu acho que isso acontece porque o que eu gosto é de observar as coisas. O meu trabalho é só pura observação, quase não tem... Quer dizer, ele é todo pensado, tem muito raciocínio, muita estrutura, não é uma pintura livre. Ele está todo enquadrado em geometrias e coisas assim. Mas, isso é como se eu fosse montar um grid, uma estrutura onde a parte que é misteriosa, vamos dizer assim, da pintura, acontece. Que é onde você não sabe exatamente de onde vem. E isso acontece através da observação das coisas. Então, é meio como se criasse um vocabulário todo de coisas que eu fui observando durante o tempo. Então, tem muita transformação, tem muita metamorfose nas coisas, no mundo todo. Então, não poderia ser um cubo branco nunca, porque eu preciso dessa informação. Antigamente, eu ia ao Jardim Botânico, tirava fotos, eu tenho muitas fotos que eu fui guardando e fui criando um vocabulário. E aí, quando eu vim para cá, eu escolhi as coisas que eu já tinha pintado e que eu gostava. E que, de alguma maneira, era como se tivesse, assim, os espíritos lá do Jardim Botânico, ou o espírito da floresta ficassem em volta aqui do ateliê e trouxessem os outros, todos os espíritos, né, que eu dependo. E outra coisa super interessante que você disse, é que, como você começou na outro ateliê, onde você estava muito perto e você sentiu sempre dentro da pintura, eu acho que uma das coisas mais bonas do que você faz, é que, efetivamente, você não se sentiu como espectador, você não se sentiu em face do trabalho. Você sentiu uma parte do trabalho e, então, o trabalho é um pouco do mundo, do mundo, do mundo, do ambiente. É mesmo para você, espectador. E é como se, efetivamente, não só que você pensou sempre dentro do trabalho, lá, não temos a ideia de alguém que estava em face, temos a ideia de alguém que estava feito assim, que foi feito assim, que foi feito assim, que foi feito do trabalho. Mas os espectadores também, temos a ideia de entrar no mundo, e não se observar de longe, e que, de repente, como nós entramos nesse mundo, nós estamos um pouco transformados, metamorphosados. Então, é uma espécie de tripes, no sentido psicodélico do termo, mais que sem contemplação. É uma espécie de... É uma espécie de brilho. Perdão. Aquela... Quer falar de novo alguma coisa? Se quiser repetir a parte final da fala, se tiver... Sim, 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 acabei de... Sim, sim, acabei de crampar. Mas a partir de... Já ouviu... A espécie... Sim. Continua. A ideia de que a pintura é uma janela para o mundo, eu sempre fiquei pensando sobre isso e eu sempre tive dificuldade de fazer o desenho, de enquadrar, sabe? Sempre eu começava fazendo um desenho e o papel não acabava, sabe? Acabava o papel, aí eu colava uma outra folha e o desenho continuava. Então, tem muitos desenhos que são assim, grandes, antes de eu fazer a pintura. E eu sempre pensei que se a janela, se a pintura fosse uma janela para o mundo, eu teria que enfiar a cabeça na janela para ver, sabe, que não cabe, é como se não coubesse dentro da pintura ou do... Por isso que elas são tão grandes, sabe? Que vai indo, vai indo e... Sim, mas, justamente, porque é muito boa a ideia que você queria colocar na cabeça, o que você disse, justamente, que se a pintura é uma janela, o fundo, o objetivo é de se tornar essa janela. O mundo, ele mesmo, deveria se tornar essa janela. Então, realmente, em deixando essa vontade de não fazer a pintura um mundo coincidente, porque a pintura é sempre um instrumento de se separar do mundo, de se separar, 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 de se separar. Então, de se separar, de se separar, de se separar. E, por exemplo, aqui é evidente, não é na face da pesta, de se separar, de se separar, de se separar, de se separar. Então, é o contrário da pesta, de se separar. É uma espécie de... É muito bom. O que é que você vai mostrar esse livro? O que é a relação com você, com esse processo, com o seu trabalho com o Dr. Manuel? Eu, no meu aniversário, de dois anos atrás, cinco pessoas diferentes me deram o livro dele, A vida das plantas, dizendo que você vai adorar esse livro, você precisa ler, você vai adorar. Eu li, realmente, o livro era... eu gostei, adorei o livro. Quando eu fui... Para mim, quando ele me contou isso, eu estava gênado, porque, de repente, ele me detestava, porque, sem pessoas, ao invés de fazer 100 cadeus diferentes, ele fez a mesma coisa, então, você recebe menos cadeus, por causa de mim. Mas... Aí, quando eu fui para Paris, por causa da outra exposição, que era a abstração, né, sobre a abstração na América Latina, eu queria conhecer o Bruce Albert, que eu não conhecia, e o Hervé era amigo do Bruce. Aí, eu pedi para o Hervé, para ele me apresentar ao Bruce. E aí, quando eu fui conversar com o Bruce, o livro foi o assunto, o tempo inteiro. A gente ficou falando sobre o livro. E aí, logo, ele falou, a gente está querendo fazer uma exposição sobre as árvores e tal. E aí, eles chamaram o Emmanuel e foi assim que a gente se conheceu. E aí, eu fiquei... A Ana me chamou para fazer a ilustração. Eu não sei, aí foi cada vez aproximando mais, sabe? Porque aí, eu vi que ele estava no Selvagem, mas, quando eu cheguei, eu já tinha falado muito com ele, a gente já estava próximo. E ele ia falar... Aí, eu não sabia que a Ana ia lançar o... Ela já tinha me falado, mas eu não lembrava, né? Eu não lembro as coisas direito. Aí, ela falou que ia lançar o Metamorfose e aí perguntou se eu queria fazer as ilustrações. E a gente já tinha pensado em fazer um projeto juntos, né? A gente já tinha tido uma conversa. Ele falou que gostaria de escrever sobre o trabalho. E eu fiquei... Achei ótimo. Então, acabou que agora esse é o primeiro trabalho que a gente vai fazer. E acho que as ilustrações... O trabalho da monotipia já tinha esse assunto da metamorfose. O processo da monotipia, ele é uma mudança, uma dinâmica de transformação o tempo inteiro. Então, se você for ver as ilustrações ou os trabalhos, tem até alguns aí que a gente pode ver depois. Ele tem essa mudança. É muito claro como as coisas vão se transformando. E... Como ali, né? Como aqui, sabe? Que é uma árvore, mas aí tem um cacto agarrado que vira uma outra coisa, tem uma pena. Ele vai se transformando em uns seres, assim, em transformação, né? Que deixa de ser só uma... Nada é uma coisa só. Se você for ver uma planta, sempre tem alguma coisa agarrada nessa planta com uma outra flor. Tem um milhão de coisas ali que acontecem ali. Fora a jiboia quando aparece, né? A piton que aparece enrolada ali, pássaros, como aquele cardial ali. E aí tem muitas memórias também que fazem parte dessa... De um tempo que é absoluto, né? É um tempo que não é real e que vai e volta, que mantém essa memória, que é de onde vem todas essas informações. Ficam num tempo, numa nuvem, né? Não do Google, né? Uma nuvem que fica aqui pairando no ateliê, sabe? Uma nuvem... E aí, de vez em quando vai, chove. Chove informação, chove... E aí, de vez em quando vai, chove. E aí, de vez em quando vai, chove. E aí, de vez em quando vai, chove. Peu-se, talvez eu vou falar dessa segunda pergunta. Porque, em fato, eu percebi que o Brasil teve um papel, que é um papel, um pouco ou estranho, muito importante, no processo de criar a ciência. Porque o primeiro livro importante para mim, que se relacionou um pouco do que fizemos, que era mais ligado para a universidade, em fato, apareceu primeiro aqui, no Brasil, e depois, na França, na Itália, por um hasard, mas que não é um hasard, que foi revelado ser mais uma coincidência. Porque amigos me perguntaram se eu tinha alguma coisa a ler, amigos brasileiros de Florianópolis, e eu veni terminar os manuscritos de um livro que se chama La Vie Sensible. E, de vez em quando, o livro, da primeira edição, como eu disse, a paru em Brésiliano e ao Brésil, antes de aparecer na Itália ou na França. E, de vez em quando, eu comecei a vir aqui regularmente. E, de vez em quando, eu me conheço muito de uma cultura que eu conhecia apenas antes de chegar aqui, mas que é feita de art, e que é apenas conhecida em Europa, de art, de literatura. Eu descobri todos os grandes clássicos da literatura, por exemplo, a tropical, a anthropophagia, e toda uma cena artistica sublime que é muito bem conhecida em Europa. Então, eu comecei a melhor entender, a melhor entender, a melhor entender, a melhor entender, como eu tentava pensar, que era realmente real aqui, e eu, em Europa. e lá, o que foi bonito para esse último livro, é que os projetos de edição brésiliano eram também paralelos, ou quase mais importantes, que a edição francesa. Então, eu repeti um pouco isso. E isso, porque, nós nos encontramos há dois anos, com Anne, com Madeleine. E, 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 é, assim como se, o que eu tentava pensar, se encarnasse aqui, num mundo não só éditorial, mas ethnicamente, num mundo, num mundo, intelectual, que relavante artistas, indigências, e intelectuais, etc. E tudo isso para dizer que, que vir aqui é realmente uma espécie de metamorfose para mim. Eu sempre me sinto muito diferente do que eu estava quando eu chegar. E muito diferente de maneiras à cada vez imprévues. Eu não consigo saber como eu sinto. Isso é muito bom, inquiétante, mas muito bom. Então, nesse caso, eu estou chegando com esse manuscrito que é um livro sobre a metamorfose. A ideia principal é que, a diferença do que a metamorfose, não é um fenômeno que concerne aqueles que vivem e que há algumas partes da vida de certos que são os seres, são realmente os dinamismos fundamentais dos vivos. E o que é a metamorfose? A gente pode descrever a partir dos insectos. Então, no caso do que a metamorfose da metamorfose dos insectos, nós temos um corpo que, de repente, se renferme, que produz um objeto extremamente bizarro, que é o coco, que mania os mundos para construir o que podemos dizer como uma espécie de oeuf post natal, que repete, que reconstrua a nação para se tornar totalmente outro, e produz os miracles de uma vida, de uma vida que vivem, de dois corpos que não têm nada a fazer, um com o outro, que vivem, então, de dois corpos que não têm nada a fazer, um com o outro, e que essa vida rend, ao fundo, a mesma vida. Então, os dois corpos são unidos por essa mesma vida. E é essa unidade de a unidade de esse mundo. E, ao fundo, a metamorfose, é isso, é a experiência do fato que os corpos que nos parecem mais longe do mundo, os corpos que nos parecem mais longe do mundo, são atravessados pela mesma vida. A metamorfose, a significado da metamorfose, é isso, é que tudo o que nos parecem distante e incompatível, não é que uma única vida. E então, nós temos a mesma vida de tudo o que nos entoure, e que o rapporto entre nós e esses árvores, ou mesmo nós e os roxeres ou os minerais que nos entouram, são os mesmos rapportos entre uma chenilha e um papilhão. E nós fazemos experiência constantemente de essa continuidade e de essa identidade de vida com tudo o que nos entoure, de muitos, muitos de fenômenes. O primeiro é a nação, no fim, não pensamos, mas, mas para ser o mundo, nós temos, durante nove meses, os corpos, os corpos que uma outra pessoa. Eu tive nove meses os corpos e a vida, os corpos e o sang da minha mãe. E, no fim, a nação, significa ser obrigada a adaptar esses corpos que eram os corpos de um outro, adaptar essa vida que era a vida de uma outra pessoa, mesmo de duas outras pessoas, porque isso era meu pai e minha mãe, a um novo contexto. Então, isso é uma espécie de obrigação a trair ou a deformar a outra vida para a tornar a novo possível. É por isso, de fato, que talvez a vida é difícil, porque nós chegamos com os corpos de um outro. Nós chegamos com a outra vida. Então, a nação, é, por exemplo, a evidência mais forte do fato que nós somos sempre uma outra vida, nós somos sempre a corpos de uma outra vida. Mas nós temos a experiência também da evolução das espécies. Ao fundo, toda espécie é uma métamorphose de uma outra espécie. Então, nós somos, por exemplo, a métamorphose dos primados. Então, nosso corpos é a corpos de uma outra espécie. que nós estamos tentando de modificar. E nós somos, pelo menos, de cocons que estamos tentando de mudar, ou de oeufs que estamos tentando de modificar o que nós somos. Mas, mesmo alimentação, por exemplo, e é isso que eu falei a Selvagem, é uma evidência de essa transformação. Cada vez que nós moramos, nós temos a vida de um outro vivante e nós tentamos fazer algo do mesmo. E, ao invés, a cada vez que nós moramos, nós fazemos a experiência de tornar a vida de uma outra espécie. Então, esses rapportes onde uma vida devia uma outra, uma vida que faz a vida de uma outra e a transformação, são esses rapportes que estão todos, o mundo é isso. Então, isso é um pouco, para dizer muito, muito rápido, o que era a ideia do livro. E, evidentemente, tudo o que aconteceu, os tipos de dialogos que foram fechados durante esses três, quatro dias, foram muito importantes para mim, porque, ao fundo, o que eu tenho a impressão, é que cada vez que se chama de nome ou de dizer exatamente o que eu estava tentando pensar. Então, isso é uma maneira de... E, também, o que é interessante, eu devo dizer, ao longo do meu livro, é que é que é que é muito raro, se não é quase que única, a experiência de colocarmos em uma mesma sala, mesmo que não havia uma sala, mas na mesma sala, de cientistas, de filosofas, de artistas, e de pesquisadores indigênios, ou de figuras da cultura amazoniana, em uma atmosfera que não tem nada a fazer com a acusação de reciprocidade, que você não tem nada a ver, e que é apenas a tentativa de... tentamos de misturar, de... de contaminar nossos sabores reciprocamente, prenando cada um o que o outro quer dizer, e replongemos-nos à novo na foré, que é o fundo o que cada um de nós quer viver, habitar, etc. E esse espírito-se de... de métissagem, de métamorphose reciprocamente, de se deixar métamorphoser pela conhecimento de outro, eu nunca vi a ver ailleurs, porque, primeiro, porque é complicado, depois, porque estamos em uma situação política onde cada um reivindica uma identidade contra o outro, e, então, a minoria acusa a maioridade de ser violenta, etc. E, então, tudo se crispe, em um manque de diálogo, e em uma vontade de... de não não escutar, ou entendre, ou compreender, como se deixar aqui, eu disse aia aqui, eu tive o impressionho que, todos, temos a vontade de se deixar abandonar, quase sexuaisamente, pelo outro, para o outro, e então, de... 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 de sortir diferente. E... e... O que é muito bom, porque se eu devo dar uma definição de foré, o que é a foré? A foré é o espaço sobre a terra que tem mais diversidade. A foré é o nome que nós nos donamos a um lugar onde há mais diversidade possível de vida. Há espécies de vidros completamente diferentes que chegam a co-habitar. É muito mais que nas vidas, muito mais que nas verdes, muito mais que nas jardins. Há realmente explosão da diversidade. E então, de certa maneira, o que o selva já me produziu, é realmente reproduzir a foré. É a-t-à-dire tentar fazer explosão da diversidade, fazer encontrar pessoas que vêm, que vêm, que vêm, de tradição muito mais que vêm, que vêm, que vêm, que vêm, que vêm, que vêm. Então, cada um de nós é tornou a foré. Cada um de nós é tornou. Eu me sens, justamente, como eu compreendi que... Há muitas coisas que eu... Por exemplo, uma das coisas importantes, que eu compreendi que muitas coisas que a ciência diz, coíncidem com muitas coisas que os chamãs dizem, e que não estão na mesma posição. Então, você revende ao discurso científico, e você diz, ah, bem, há do chamanismo lá dentro, mesmo se eles não são conscientes. E no mesmo sentido, que, olha, tu écoutes... No mesmo sentido, que, agora, os cientificos se rendem compte que há muito de ciência do que os chamãs dizem. Então, de fato, compreend-se que... Não é que eles tinham razão, eles tinham tort. É que, olha, há de lá fora, há de sermãs, há do todo, há de saber, há do melange, é... É muito, 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 muito. E, é muito, 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 muito. Porque, por exemplo, eles são livres de fazer... à côté de esse tableau que j'ai découvert il y a 3 ou 4 jours, quando Luiz me fez visitar o atelio. E o que me tocou enormemente com esse tableau é que, para mim, é uma espécie de... É uma foré, obviamente, mas uma foré no sentido moral do termo. Porque a primeira impressão que eu vi em guardar esse tableau, que eu já lhe disse, é a mise em cena do bomheur ao-delá do paradis. É o que isso quer dizer, de ser feliz, mas sem tomber nessa ideia do paradis. É um bomheur ao-delá do paradis, no sentido literal do termo, porque o paradis significa jardim. Então, nós estamos feliz, mas não em uma foré, não em um jardim. Então, é muito bom e muito forte. E a encontrado com Luiz, eu devo dizer, foi muito importante. Eu conhecia seu trabalho, porque eu estava no Brasil, porque Luiz era muito conhecido. E eu tive a chance de preparar, de colaborar à esta exposição à Paris. E, de repente, nós nos encontramos muito. Porque a Fundação queria fazer um dialogo, etc. E, depois, o peso, a contribuição de Luiz à esta exposição foi muito importante. Primeiro, em quantidade, porque você tem uma quantidade de... Não, não, uma quantidade de... Não, uma quantidade de... Uma quantidade de... Uma quantidade de... Uma quantidade de... Uma дело de fibraprise. Mas de um ponto de vista psicológico eu acho que... não há quase que duas obras e também o Zabini, porque é um pouco você que l'a desenhada, na sala. Mas mesmo de um ponto de vista théorico, eu acho que há coisas muito importantes para o Expo e mesmo além do Expo. Uma coisa muito boa que Luiz fez para o Expo, há duas coisas importantes. Primeiro, ele criou, e é muito próximo do que a gente vê aqui, uma espécie de foré post-urbanha. O que é muito bonito, por exemplo, em Paris, mas que a gente vê aqui, é que a ideia não é de voltar para uma foré que seria primitiva, que seria a pré-histoira de nossas vidas. A ideia é de compreender que as vidas são já de foré, e que as vidas e foré devem coincidir novamente. E que a foré, de certa maneira, é o futuro da cidade, não é a pré-histoira. Então, os trabalhos metem em cena sempre um espaço onde a vida e foré se melange, onde eles não podem ser distingues. E isso, eu acho que é a verdadeira utopia. Não precisa pensar na foré como a que, como a que nos apresenta. É um pouco o que dizia Hilton aqui. É preciso que a foré envahie a cidade, ou que a cidade devie uma foré. Então, é preciso pensar na foré como uma cidade, como um espaço habitável. Então, há isso. E há outro elemento que é mais ligado ao art, ao que deve ser o art, ou o que pode ser o art hoje, parmi as obras de Luiz, e à l'expo, há esta obra que se chama Naturales espirituales realizadas. que eu espero ter bem pronunciado. E que é, technicamente, Luiz diz que é sempre o oposto, é a versão em 3D de seus trabalhos, e que é o oposto da natureza morta. Mas podemos dizer que é o renversecimento de um herbíe. Em fato, todo herbíe, é que você prende uma surface, você crase uma planta sobre uma planta, sobre uma planta, e transforma essa planta em uma experiência visível, graças a esse processo de mortificação, de uma certa maneira. E lá, é o contrário. A surface, a toalha, a estrutura em bois, que deve ser possível a existência, e a explosão tridimensional da planta. e, assim, o art não é a mortificação do vivante para o rendimento sensível. O art, é o que permite, ao vivo, a explosão da sua vitalidade, e da sua força, e de se tornar mais bonito. Então, o art pode ser na vida, que é muito, étonnante. E, assim, no centro de esta obra, há um foecus. É uma magnificação da ideia de foragem. Então, o art deve ser possível o avimento da foragem. do art, um um, um, esse tableau, foi muito forte, eu devo dizer. Est-ce que, para concluir, você pode falar de esse conceito marquante que você desenvolveu no capítulo 3 sobre o manifesto de construção realista, que é um pouco o que você está falando, o art, a vida, mas eu acho que é uma boa forma. Então, na verdade, na verdade, na verdade, aqui, perto do Jardin Botanico, que é um dos mais beaux do mundo, e que é uma estrutura paradoxal, porque quando fazemos o Jardin Botanico, que, de fato, que possam a vida das árvores e das plantas, mas, de outro lado, é também um gêto, um double gêto, no sentido que eles deixam viver em um espaço enorme, é importante que eles não envahissem os bâtimentos, as maisons, a cidade, etc. E depois, isso é um gêto, porque nós consideramos que esses seres devem testar do fato de que a natureza é um pouco em diante da história. É o que Elton disse aqui sobre o fato do fato de que todo parque risque de devenir um parking de nature, porque nós obrigamos esses seres a restar da identidade a eles mesmos, e nós nos representamos como incapaz de participar do que o art é para nós, ou seja, a l'invention permanente de formes. Então, eu me disse que o que devia esses espaços, por exemplo, os museus de história naturel ou os jardins botanicos, se aplicar esses espaços a mesma coisa que aplicar os museus de arte nacional. Eu explico, em fato, a partir das anos 60, há uma grande revolução, que é a nação dos museus de arte contemporânea. Em fato, antes das anos 50 e 60, os artistas continuam a se dizerem artistas modernas e não artistas contemporânea, porque isso não existia nem mesmo. Mas a constituição dos museus de arte contemporânea a produzido um mudança radical. Por quê? Porque, de repente, os museus não eram os museus que deveriam testar do passado do art, testar do que o art era em um lugar, em um lugar, em um tempo específico. Os museus deveniam um lugar de divina, de expérimentação liada ao futuro, em fato. Agora, nós vamos para uma exposição de arte contemporânea para entender o que vai acontecer amanhã e não para entender o que vai acontecer. E aí, nós vamos para a Fondação Cartier para saber como deve-se agir amanhã. Nós olhamos para entender como pode-se fazer face à crise ecológica. E não nos perguntamos sobre o que o Brasil foi no anos 90. Nós usamos isso. Nós usamos isso. Nós usamos como cartografia divinatória, em fato. E o museu de arte contemporânea, em fato. E isso, os museus de arte contemporânea, são isso, em fato. O renc moyamento de… E, porquê – 6 한데? E, porquê – não pensar na nature de esta maneira, porquê –세요inken Kamas em USDA de museu de arte contemporânea? Então, porquê – que não imaginar que as ou as forças, são, no fundo, espaços onde a nature tenta inventar seu próprio futuro. Exatamente como no museu da arte contemporânea, nós estamos tentando, no fim, de imaginar, de experimentar de novas maneiras de ser. E, em fato, todo paisagem, todo espaço, entre guillemets, é um espaço onde os seres tentam imaginar seu próprio futuro e construir seu próprio futuro. Então, precisamos aprender a ver a floresta como uma espécie de Biennale, como uma espécie de arte, onde todos os seres estão tentando de se refaçonner, de se inventar diferente. E é por isso, por isso, de fato, que temos que multiplicar a floresta, porque a floresta é, por excelência, uma exposição da natureza contemporânea, ou um laboratório de produção da natureza contemporânea. Porque na floresta, é impossível de ficar igual a si mesmo. Na floresta, você entra e você é super contaminado, você é muito exposto aos outros para ficar como você era. Então, vamos lá. Vamos lá. E aí O que é isso?